Governo cria novas regras para as licitações e torna obrigatório o uso de pregões eletrônicos no âmbito federal. A medida visa maior competição e redução dos preços nas compras governamentais. As novas regras para o pregão eletrônico tornam obrigatório que estados e municípios realizem pregões para compra de produtos ou contratação de serviços quando os recursos para isso vierem de transferências voluntárias do governo federal. Em 2018, esse repasse da União totalizou 10 bilhões de reais. A gente espera, com esse movimento, induzir a quase totalidade dos municípios a passarem a adotar essa sistemática. E a boa notícia é que o governo federal está disponibilizando gratuitamente a nossa plataforma tecnológica, que é o Comprasnet. Então, os estados e municípios que quiserem usar, podem usar gratuitamente e não tem desculpa para não fazer mais o pregão eletrônico. Ano passado, o pregão foi utilizado em 99% das licitações federais. Quando a conta é feita sobre o valor que foi gasto nessas licitações, 40% dos recursos foram gastos em pregões. Outros 38% foram usados em casos onde a licitação era dispensável. Com as mudanças, o pregão também deverá ser usado quando a administração pública federal for fazer obras e serviços comuns de engenharia, como reparos e reformas. As novas regras entram em vigor no dia 28 de outubro. Empresas de qualquer lugar do país e até mesmo de fora podem estar participando e, com isso, aumenta-se a quantidade de licitantes, o que leva, em tese, a um menor preço e a um produto mais vantajoso para a administração.